A terceira Copa AABB BH de Judo foi um sucesso e, pela primeira vez, o CT participou. Venha ver um pouquinho de como os nossos judokas se saíram. Tivemos vitórias e tivemos derrotas também, porque é assim que funciona o esporte, mas o importante é sair com a cabeça erguida e com muito aprendizado. A missão acerta de todos os campeões dos espaços de formato, a grande luz do ponto de base de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os campeões dos espaços de formato, a luz do centro da área de da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de todos os espaços de formato, a luz do centro da área de estômago. A missão acerta de... ...a luz do centro da área... A missão acertaлонas dasあります, o David Cabr expectations, as histórias do centro da área de estômago. Vai Floresta! Floresta! Vai Floresta! Floresta! Ah no, no都是! 冷静 на припий fail上 прогулки захотелregал х�ис Corécia vai para topo, vai para topo! Vai para topo! Vai para topo! E aí Não deixa ele te levar para o lado que ele queira, ele vai te dar o lugar. Não deixa ele te levar para o lado que ele vai te levar para o lado que ele vai te levar para o lado que ele vai te levar. Não deixa ele levar para o lado que ele vai te levar. Não deixa ele 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 levar.